Música Eu decidi que eu vou correr 21. Eu me senti capaz de correr 21 ao longo do processo. Eu tinha um pouco de receio de me comprometer com os 21 km, porque eu não sabia se eu teria condições físicas e emocionais de chegar lá. E hoje eu afirmo que eu tenho. A Val era aquela menina que não estava apostando no 21, ela estava apostando nos 8 km. E no meio ela viu que ela começou a evoluir, evoluir, ela tinha condição de fazer e agora incorporou os 21 e tal. Então ela está bem, está com a cabeça boa. E eu acho que daqui para frente ela vai fazer treinos mais consistentes para conseguir terminar o 21. Em dois meses e pouco eu fiz oito provas. Fui de quatro, depois eu aumentei a velocidade em BH de quatro, fui para a prova de cinco, fui para a prova de seis, fui para a prova de oito, que foi essa do circuito Atenas, essa da blusinha que eu estou usando hoje, e fiz a de dez. E eu decidi que eu tinha essa capacidade de correr os 21, porque eu estava vendo que eu estava aumentando o volume e estava conseguindo corresponder. Quando no primeiro treino eu corri um quilômetro, um quilômetro e meio, eu me achei louco. Eu falei, como é que você mal consegue correr um quilômetro e meio, porque eu terminei cansado? Como é que você quer correr 21 daqui a seis meses? Isso não pode dar certo. E agora eu tenho certeza que vai dar. O Lucas, ele tem mais experiência que a Val, assim, experiência de corrida, ele já corre há mais tempo, e ele deu aquela, uma semana light para ele, que foi bacana, quer dizer, ele trouxe coisas positivas dessas férias, vamos dizer assim, tá? E que agora ele está com mais pique, com mais garra de terminar a prova e já está com a cabeça lá. E quando eu completei a prova de 16 quilômetros, que eu fiz a Atenas aqui em São Paulo com o Marlon, aí eu fiquei totalmente confiante. Falei, bom, se eu estou fazendo 16 quilômetros três meses antes da prova, eu em três meses arrumo cinco quilômetros de qualquer maneira. Isso não tenho dúvida. A prova de 16, eu vivi isso no Rio de Janeiro, foi a primeira 10 milhas que a gente fez, e tinha muito de dizer, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Era a primeira vez, então faltava a experiência com o gel de complementação, faltava a experiência de quando beber a água. As outras provas de 16, como foi Belo Horizonte, foi fantástico, foi fácil. Lá em BH eu corria mais uma hora ainda. O Marlon, ele já veio com uma certa capacidade de treinamento, ele já corria e tal, então ele é um cara que já vem mais condicionado, então eu já dei a vivência da meia-maratona. Os 21 quilômetros ainda é uma coisa que eu busco. É uma prova que ainda, apesar de correr, ainda tem um esforço extra, eu não consigo terminar ela inteiro, feliz, ciente de tudo o que está acontecendo. Lá atrás, eu nem imaginaria assim, nem imaginava que eu ia conseguir treinar da forma como eu estou treinando hoje. Uma semana você só anda e na outra semana você anda e corre um pouquinho, e aí esse tempo do correr vai aumentando, você vai se sentindo bem, vai conseguindo terminar o treino o tempo inteiro correndo. A Fabi, ela começou do zero, então ela veio, ela aprendeu o que tinha que aprender, tecnicamente ela é muito boa, ela tem uma postura de corrida muito bacana, isso ela conseguiu aprender nos treinamentos, só que ela é ansiosa, então ela quer resolver algumas coisas que ainda não tem que resolver, então isso é importante, a gente sempre está conversando, para que ela saiba o momento certo de realizar as coisas. Eu não faço porque eu quero provar para os outros, que eu quero ser melhor, não é isso, é para mim, é uma coisa comigo mesma. Mas ela veio desde o nada, e hoje ela já está fazendo provas de 10, 12 quilômetros, ela já está conseguindo fazer, agora a gente entra no terceiro patamar, que é o de completar a prova de 21. Então, hoje eu falo que, hoje eu encontrei um esporte, com 36 anos de idade, depois de ter tido meus dois filhos, eu agora encontrei um esporte para mim, acho que nunca mais eu vou largar a corrida.